Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre golpes mais comuns em viagens e como evitá-los. Viajar é bom demais e todo mundo sabe disso, né? Esse mercado só cresce cada vez mais, destinos que antes não eram tão visitados estão se tornando populares, aqueles que já recebem muitas pessoas todos os dias continuam recebendo mais e mais e mais. E as pessoas locais que moram lá, elas veem isso muito forte. Imagina, cidades como Nova York, Paris, onde, né, se você tá na sua casa, é uma coisa, é um tanto de pessoas ali ao redor na sua rua. Agora, se você vai dar uma volta na Torre Eiffel, é dezenas de milhares de pessoas todos os dias circulando naquela área. Assim como o turismo ajuda muito na economia de uma cidade, de um país, o turismo também desenfreado traz algumas coisas não tão legais. Uma delas são os golpes praticados por algumas pessoas de má fé com os turistas, quando vem ali que é um turista que tá um pouco perdido, ou que simplesmente tem cara de turista, fala outra língua, ele quer se aproveitar de alguma forma. Um golpe muito comum, por exemplo, em Paris, como eu tava falando, já que eu tava citando essa cidade pra vocês, é o golpe das joias. Mulheres chegam próximas, assim, de homens, homens um pouco mais velhos, 30, 40, 50 anos, que aparentam ali estar turistando, e elas deixam cair um anel, brincos próximos deles, e perguntam, vem cá, esse brinco não é seu? Esse anel não é seu? E o cara fala, não, não, não é meu. E elas tentam, nessa conversa, começar a puxar uma conversa um pouco mais profunda, falando, nossa, então você deveria pegar, porque esse anel aqui, eu sei ver ouro, isso aqui é ouro, 24 quilates, isso aqui é não sei o que, isso aqui vale muito, pega pra você e tal. Enquanto uma pessoa vai mandando a lábia, outras pessoas se aproveitam pra tirar o celular dele, caso esteja no bolso, caso esteja numa bolsa, mochila por perto, então, esse golpe é bem comum, uma pessoa fica te distraindo, enquanto outras agem ali por perto. Às vezes, então, quando eles não veem nada pra roubar ali por perto desse turista, a moça fala, bom, então eu te vendo esse anel aqui por 10 euros, por 20 euros, mas na verdade é um pedaço de lata, não vale nada, e a pessoa às vezes acaba comprando, ou só pra tirar aquela pessoa de perto e tal, dar o dinheiro que ela precisa. Aconteceu comigo em Paris, uma vez, quando eu estava na Torre Eiffel, eu tava comprando meu ticket, eu deixei pra comprar o ticket lá, ou pra retirar lá, eu não lembro muito bem, eu lembro que caíam umas moedas, assim, e quando eu fui buscar, veio uma mulher correndo, assim, e tirou meu saquinho de moeda, meu porta-moeda, pegou as moedas do chão e saiu andando, assim, tipo, ai, me dá, me dá, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E eu fiquei assim, ela acabou de me assaltar, o que aconteceu? Outra coisa também é comum os taxistas aumentarem o preço das tarifas quando veem que são turistas que vão, né, que vão ali participar daquela corrida. Sempre peça pra ligar o taxímetro, independente de qualquer coisa, e tem que começar num valor razoável, né, um valor justo, porque muita gente já começa em 10 euros, 10 dinheiros, 10 não sei o que, como se fosse aquilo ali, a taxa do táxi, mas nem sempre. Eu indico vocês, claro, usar os aplicativos como o Uber. Esse lance do táxi eu vi acontecer em Praga, os caras, eles colocam o preço três vezes mais alto do que realmente é, só porque veem que as pessoas estão falando inglês ou outra língua, e aí quando vão pagar, ao invés de, tipo assim, tá 4,50 no taxímetro, lá no negocinho de contagem, eles falam 450, sabe? É uma coisa absurda, é muito mais, eles cobram muito além, e eles ficam falando, não, mas tá escrito, tá escrito, mas ninguém fica de olho no ponto que tá ali no 4,50, não, cobra 450, é absurdo. E falando em transporte, né, como a gente tava falando no táxi, eu indico pra vocês, então, sempre usar os aplicativos de corrida, mas em metrô, transporte público, ônibus, tudo que tá muito cheio é complicado, é bom a gente ficar de olho nos nossos pertences. Não é comum você estar viajando e, por exemplo, alguém te assaltar de mão armada, ou pode acontecer, claro que pode, mas é muito mais comum os batedores de carteira, tanto que sempre tá escrito nos metrôs, em lugares como Roma, Nova York e tal, Paris também, é, cuidado com os pickpockets. Pickpockets são esses batedores de carteira que, sorretariamente, eles fazem alguma magia ali, que você perde o seu celular, perde a sua carteira, óculos de sol, tudo que você tá por perto, porque às vezes o metrô tá muito cheio, o vagão tá muito cheio, você tá usando o seu celular, bota ali no bolso, alguém percebeu, tira do bolso, quando você vai olhar, não tá mais. Então, o que eu sempre faço é botar minha mochila na frente e deixar o meu celular sempre dentro da mochila, ficar de olho nos meus pertences, sempre deixo a mão na frente da mochila, assim, também, pra evitar esse tipo de coisa. Além disso, tem várias outras coisas, como, por exemplo, quando eu fui pra Veneza e um cara ficava empurrando uma rosa na minha cara, e, na verdade, eu vi isso acontecer com outra menina antes dele vir falar comigo. Na nossa frente, a gente tava andando, 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 Veneza é muito cheia, então você vai andando numa fila, assim, pra chegar até os lugares. E o cara, ele tava, já fazia uns 10 minutos, tentando oferecer essa rosa à menina, o namorado tava do lado, e o cara falava, não, essa rosa é de graça, é pra você, porque você é muito bonita, blá, 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 blá. E ela, não, não, muito obrigada, não quero, não quero. Ele, não custa nada, e ficou enchendo o saco dela até ela pegar a rosa. E na hora que ela pegou a rosa, o cara olhou pro namorado da menina, né, o golpista, olhou pra cara dele e falou, 5 euros, ela pegou da minha rosa. Dela, não, eu não quero, e tentou devolver, ele não aceitou. Quando ele veio tentar fazer isso comigo, a única coisa que eu falei é, don't touch me. Tipo, eu só gritei ali na hora, eu falei, sai daqui, eu não quero, e às vezes a gente, infelizmente, precisa ser um pouco grosseira quando percebe esse tipo de coisa. Se você, por exemplo, percebe esse lance do golpe do anel, ah, esse anel é seu, não, obrigada, e sai andando, sabe? Então é não dar muita lábia a esse tipo de coisa, esse tipo de situação que acontece, porque provavelmente vai ser um golpe, isso é muito chato, às vezes a gente tem que colocar a nossa cara ali de séria, malvada, pra não cair nesse tipo de coisa. Eu não tô aqui querendo assustar ninguém, nem falar que, meu Deus, não viaje por causa disso, não, mas é que também é pra gente falar que viajar não é só glamour, sabe? É muito comum você, sei lá, querer ir pra Torre Eiffel pela primeira vez, e, ai, vai estar tudo lindo, só tocando violinos e músicas francesas, mas não, vai ter um monte de gente vendendo torre a um euro, vendendo não sei o quê, e tentando te empurrar tudo, e isso também faz parte do turismo, né? Isso também faz parte do sistema de girar a economia, aquelas pessoas aproveitarem desses turistas pra ganhar algum dinheiro, então tem tudo isso, com isso também tem alguns golpes, então é importante sempre ficar ligado. Tá bom? Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, me conta aqui nos comentários se você já passou por algum golpe, se você tem algum amigo que já passou por alguma coisa, compartilha histórias, pra gente sempre voltar nesse vídeo e analisar os comentários e ler coisas que aconteceram, pra gente ficar preparado pra uma próxima viagem. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau! Tchau!